Foi ontem, serpenteando por entre seres do bosque, que colhi alguns pousos daqueles pássaros para escrever minha paz. E atônito, conquieto, ofertei-me como um galho a mais, um complemento de corpo. Um sapo é só a hóstia deste mundo, em que o suplime se atém ao dogma, a crença de que todos somos Deus e que sapos somos nós. De que todos somos Deus e que sapos somos nós. Esses despertares, esse conjunto de trilhas, que nos levam a ser nós mesmos. Quando eu sou você e você, eu sou você e você. Quando somos, quando muito iguais. É aqui neste mundo verde, onde seus habitantes se vejam e sobrevivem. Comendo apenas um quinhão equivalente a alimentação necessária. E hoje sou o respirar do mundo, a esperança sã e viva. De que um dia belo será a gente. E vamos crer que um certo dia belo será a gente. E que um dia belo é ser gente. E que um dia belo será a gente.